E aí você chega em 87, tem essa turma toda que você precisa se impor. Em 88, o Botafogo começa a dar um sinal de... Começa a fazer um barulho. É, ele contrata Marinho... Sim, o Adão, Marinho, trouxe o delay, olha só, trouxe o pessoal da... O Mauro vem nessa época? O Mauro vem junto com o Marinho e o Paulinho Criciúma. 88? É, o Paulinho Criciúma também, dos três lá de Bangu, né? O seu Castor de Andrade liberou lá com o seu Emil. Aí veio o delay também, que tinha jogado no Fluminense. O Washington também veio, lembra o Washington, né? Tinha lá, sim. Assim, um pessoal mais cascudo, mais rodado, né? E foi um ano até bom. Foi, foi. Foi um ano até bom, não foi mesmo? Fez um bom brasileiro. Fez um bom brasileiro, se vai falar. Mas não conseguiu chegar lá nas cabeças mesmo, né? Ali foi desenhando alguma coisa, já tinha o Josimar também, estava ali. E em 89 foi quando veio o Spinoza. O Spinoza, naturalmente, o time, ele foi se desmanchando, né? Depois o Spinoza também fez suas opções de contratação e de permanência. Então foi assim, foram duas equipes bem diferentes, de 88 para 89. Mas com muita qualidade, né? Muita qualidade, cara. De treinamento, muita qualidade. Uma coisa que a gente estava falando ali fora, encarar o Flamengo, que vinha de anos de título brasileiro, da Copa União, e levar um título em cima do Flamengo ali, deve ter sido para vocês um ápice, né? Para aquela galera ali. Pela rivalidade que tinha, né? Pelo tempo sem título. Pelo tempo sem título, né? As outras suicidas só trolando do Botafogo, zoando, bagadão. Cantando parabéns, contava até 21, depois pensava parabéns, né? É, ia contando. Aí eu falei, pô, cara, eu peguei essa herança já com 18 anos, né? Não é que era para vocês... Você se lembra disso? Lembro. Eu lembro, porque nada, dos nossos jogos. Você cantava, né? Do nosso time. Eu gritei, eu cantei muito. Eu contei até 17, 18. Acho que eu vou embora agora. A gente contava junto, de repente, de 16, 17, até, desde o 16, depois no ano seguinte do 17, até o 21. E aí eu me lembro, para vocês lá dentro, aquilo não incomodava a ponto de falar, porra, cara, a gente tem que acabar com isso aí. Incomodava. Incomodava, porque eu assumi algo que não era só meu, na verdade, né? Eu peguei, eu recebi o legado do pessoal lá de trás, né? Que tinha que acabar em algum momento. É, quando foi o último título, para fazer essa conta rapidinha, dos anos 70. 69, 68. É, 68. Então, olha só, quem estava nessa época já, 70, 71, 2. Mendonça, né? Leís Zagueiro, que passou aqui também, 86. Muita gente boa que não merecia ter passado por isso aí. Leís Zagueiro, 85, 86, foi o Leís Zagueiro. Enfim. Isso aí, cara, é bronca. Então, você decide, você tem que fazer escolhas, né? Vamos quebrar esse jejum. Aí o time foi formado pelo Espinosa. É esse time que eu quero, esse perfil que eu quero. E montou um monte de cara lá, decidido mesmo, com personalidade e prazo. Que tendo saúde mental, né? Para encarar esse monstro, né? Que era realmente a quebra desse jejum aí. É, esse jejum aí devia incomodar. É, bastante. Não estava com vocês desde o início, mas vocês estavam fazendo parte daquele jejum ali também. Isso aí, exatamente. Aí você tinha, é um desafio. Eu, particularmente, não tinha nem conquistado nenhum título ainda de expressão no Brasil. Fui campeão em Toulon com a seleção de novos, 83. Foi o título campeonato na seleção de novos. Foi de expressão, mas é um título mesmo, um estadual, que o estadual daquela época é bem diferente de hoje, né? Ah, tinha um glamour diferente, pô. Pô, eu acho até que vocês, vão se lembrar bem, que tinha mais interesse em vencer o estadual do que o nacional. Do que brasileiro, é. Eu, eu, assim... E até a Libertador, tinha mais com a Libertador. Não tinha valor. Não tinha, não tinha. Não, assim, a gente... Estadual tinha. A gente via muito assim... Estadual tinha. Se eu ganhar, eu flamenguista, se o meu time ganhar do São Paulo... Ah, esse entregou. Não, não, nem eu nem Camila. Nem eu nem Camila, nada de time aqui. Se eu fosse flamenguista, caso eu fosse um flamenguista, se eu ganho um título em cima do São Paulo, vou ficar feliz, bacana, mas eu vou zoar quem? O meu vizinho, né? O cara vai caindo, o outro é Botafogo, ele só até tricolou. E aí? Então, tinha esse peso pro... Esse era cultural, na nossa época, assim, de... Você vai tocar a campanha do vizinho, ele não é cruzeirense, não é atleticano, não é grêmio, ele é básico ainda, então... Não tem... Ô, Gotardo, quando eu falei que você vinha, eu conversei com alguns amigos seus, né? Amigos nossos, e pedi pra eles mandarem algumas perguntas pra você, tá? Como a gente chegou no Botafogo de 89, a gente já vai chegar a trazer mais detalhes do título, eu vou... Primeiro eu vou trazer aqui duas perguntas do Ricardo Gonzales. Ricardo Gonzales, meu amigo, Gonzalito, te amo, e é muita coisa, hein? Você sabe que eu te amo, hein, Gonzales? Um grande amigo, pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. Gosto muito dele. Duas perguntas do Ricardo Gonzales. Como eu te falei, Gonzales, eu vou ter que editar, porque os outros me mandaram parecido, eu vou editar. Qual foi a importância do Emil pra vocês, em 89? Eu não me recordo quem era o presidente, me perdoa, não me recordo, mas assim, o Emil que assumiu, né? Que assumiu o futebol, vocês ali, bancou... Na direção. É. Acho que o presidente, na época, era só o Temar Dutra, de Castilho, acho que era isso aí. Eu não me recordo. É, é. A importância do Emil não foi só pra jogador, não, foi pro clube, pra instituição. Se não é o seu Emil naquele momento, eu não sei o que seria do Botafogo, sabe? Vamos fazer uma comparação aí, o América, por exemplo. Onde o América chegou e onde ele está. Agora, com a chegada do Romário, tudo bem, vamos dizer, o Romário está chegando com uma equipe, com staff, com pessoas competentes, atualizadas, modernas e tal, pra desenvolver um projeto, certo? Tem um planejamento. Então, o América vai ter uma chance, mais uma chance. E naquele momento do Botafogo, que antes de eu chegar, eu me lembro bem, os caras falavam assim, pô, você vai pra lá, nove meses, salário atrasado, cara, você vai fazer o que lá? Eu não tenho nem salário aqui, pô, nem contrato eu tenho, pô. Lá, pelo menos, eu vou ter algo pra receber no futuro. Vamos pra um centrão, né? Eu vou chegar lá, vou pegar um dinheiro, alguma coisa vai acontecer de bom. Não vou passar fome, né? E cheguei aqui, eu tinha acabado essa fase desses nove meses, né? Acho que tava três, dois ou três, né? O B já tinha três meses. Já melhorou, já melhorou, né? E foi isso que aconteceu. O seu Emil chegou e resolveu a situação do Botafogo. Ele falou assim, eu não posso ficar pagando tudo no clube. Tanto é que todos os jogadores que ele trazia e vendia, o Botafogo tinha participação. Acho que 25%, eu acho. Entendeu? Era isso, era uma baita de uma coisa. Não tinha nada. Só tinha a garotada da base, boa. O Botafogo só ganhou, né? A garotada da base, boa. O Botafogo revelava muito. Eu nem sei como eu conseguia revelar tanto. Talvez porque Marechal Hermes é uma esquina ali dos... Daqueles bairros todos, a linha de trem, os ônibus ali. Então, é um manancial de... Brotava muito o garoto bom de bola, né? Então, revelava bastante, mas também vendia barato. Porque não estavam valorizados, né? Então, o seu Emil chegou e fez essa diferença. Aí, o Botafogo, quando quebrou o jejum, você melhora o quê? Patrocínio. Você tem mais mídia, né? Você tem contratos, né? Essas coisas todas. Diferente de hoje, né? Hoje, tem clube aí com receita de 400, 500, 1 bilhão de reais, né? Naquela época não era muito pouco. Os campeonatos pagavam pouco. Vivia-se de renda. Então, pra ter renda, tinha que ter o quê? Vitórias. Torcida vai. Apesar que a torcida fanática, quando aconteceu com o Corinthians e o Botafogo, eles ficam mais apaixonados, né? É mesmo, é mesmo. Então, a do Corinthians vai muito. Até hoje vai, lógico. O Vasco também, né? O Vasco abraçou agora, nessa fase difícil do Vasco. Exatamente. É lindo de ver isso aí. A paixão, a emoção, os torcedores estão até chorando ali, né? É verdade. E o Botafogo também aconteceu isso. Então, vivia-se da renda, né? E de alguns patrocínios. E o Botafogo foi se ajeitando. Foi se adaptando a esse momento. Agora, nunca teve uma saúde financeira legal. É, nunca teve. Assim, sempre muito difícil. Deve ter sido uma fase difícil pra vocês ali. E aí tem uma outra resenha do Ricardo Gonzalez. Porque o... Gonzalez, te amo, hein? Ele começou a carreira dele de repórter nessa época, com o Bino Botafogo. E ele conta que vocês treinavam em Marechal Hermes. Todo dia lá em Marechal Hermes. Vocês fizeram a pré-temporada, acho que, em Friburgo. Friburgo. E... Mas... Marechal Hermes, todo dia. Em Marechal Hermes. Tinha, na época, uma estrutura. Mas era do lado do exército. Sim. E ele conta duas histórias que... É uma área do exército que foi cedida pro Botafogo fazer o campo. Que, antes da minha vinda, já era um estádio que foi usado o estádio. Depois foi desativado, né? Ou seja, instalações muito simples, tá? Sim. Tudo muito simples. Tinha um pequeno alojamento lá pra garotada da base. Um restaurante lá, um bar, restaurante, né? Mas a gente não usava esse... Era mais bar que restaurante. Era tudo muito simples, assim. O campo era horroroso. Difícil de treinar. Eu cheguei a cobrir treino do Botafogo... Não nessa época. Não nessa época. Mas em 98 ou 99, o Valdir Espinosa teve uma passagem pelo Botafogo. E eu lembro que ele deu alguns treinos em Marechal. Eu cheguei a cobrir alguns treinos do Botafogo. Marechal? Em Marechal. Ele foi pra lá? Foi. Eu cheguei a cobrir. Não sei se o Caio Martins estava interdito. Não sei o que foi. O Caio Martins se tornou depois o CT. É, mas eu cheguei a fazer o busto aí. Mas falando em Marechal, é o seguinte. Ele conta que tinha tendo que aparecer a cobra no campo. E teve um dia que um paraquedista estava... Saltou, caiu dentro do gramado. Caiu, né? Caiu. Do paraquedista não me lembro, não. Mas, assim, era difícil mesmo, cara. Era? Ali, assim, você tinha... Porque é... É muito aberto. Muito aberto. Tinha um espaço, assim, bem úmido, né? Uma região úmida, assim. E... Apesar que estava murado certinho. A gente tinha lá o professor Edson Bentes. Fala, senhor, pelo amor de Deus. Paga um caminhão-pipa pra molhar esse campo. Aí é muito duro. Isso gera lesão, pô. Isso aí. Gera lesão, cara. É, porque o joelho... O joelho tornozelo. Tudo. A região pélvica aqui, articulações todas. Quer pisar no chão, praticamente. Os tendões, né? Você tem a cultura de tendões, né? De aqueles, por exemplo. É um trauma absurdo. Hoje tem essa preocupação, esse estudo diferenciado, né? Mas naquela época era mais... Não. Você não podia falar. Joga bola aí, pô. Tá reclamando de quê? Hoje você reclama de tudo. Eu reclamo de gramado sintético, né? Você tem aprovação e tem... Altura da grama. Ah, tem tudo. Não, tem gente que vai medir. Tem que pegar régua, vai medir assim. Tá três centímetros. Não, tem que tirar mais um centímetro. Tem que ficar dois centímetros, né? Tem muita coisa, né? Isotônicos, né? Naquela época, o que tinha? Eu lembro bem. A gente tava treinando e a rouparia, né? O enfermeiro lá, caiu com uma maquininha de suco lá, espremendo a laranja. Mh, mh. A gente saía, tinha aquela jarra... Não tinha a Gatorade ainda. A Gatorade era isso aí, cara. Era isso aí que era a Gatorade. É, a gente já saía lá, o carão tomava um copo de laranja, suco de laranja. Era muito raizinho. Não tinha fruta, tinha nada, não. Quer dizer que essa era a função do enfermeiro aquela época? Vai pra casa mostrar que a barriga tá vazia, pô. Essa era a função do enfermeiro naquela época? É, massagista, né? É. Mas assim, funcionava tudo bem. O ambiente era muito bom. Mesmo com cobra? Pô, a cobra, sim. Eu não cheguei a ver a cobra, não. Mas eu não duvido. O Gonçalo tem uma memória do caramba, não é, né? Eu não vou dizer que eu não tenho... É, de repente tu não lembra, tu pode dizer. Não lembro, mas... Como ele é jornalista, e um belíssimo jornalista, um brilhante jornalista, certamente ele fez matéria sobre isso. Então ele guarda, porque o João João também é uma memória boa, ele guardou a sua história, deve ter feito matéria sobre isso, por isso que ele me passou. Com certeza, essa matéria não ficou muito bem pra ele, não. Porque alguém falou alguma coisa pra ele, né, Ricardo? Calma, garoto, não faz essa matéria, não, garoto. Porque tinha às vezes essa situação assim, né? O cara revelava um negócio que aconteceu, pô, isso é ruim pro clube, pô, por que vai falar, não sei o que e tal. Não tem bola. Aconteceu com o Flamengo em 91, lembra? Que o Luxemburgo falou assim, a gente não tem bola, pô, pra treinar. Lembra disso aí? Foi. Eu lembro, né? Aí no dia seguinte, eu acho que Jorge Elal apareceu com um saco de bola, as bolas estão aqui, pô. Quem falou que não tinha bola aí? O Luxemburgo falou. Não, não, ele deve ter falado, quem falou que não tinha bola aí? Ah, tá, tá. Aí eu acho que o Jorge Elal, não sei quem foi que apareceu. Ah, as bolas estão todas aqui. Futebol é maravilhoso, né, cara?